A parte da cona eu gosto, lhe deram uma, suave, vá para aqui, você é kudurista, não se faz de gay, vai ter que lutar, te merece, veja, não existe errado, te merece, vão te convidar, olha agora, olha o telefone dele, só filha da puta, compra, ponte é para passar, não é para comprar oco, a puta, ponte é para passar, olha o telefone dele, tem que lutar você, tua cunhada, ponte é estrela, ponte é tatuagem, sei quando ficar velha, outros espetaram três neném, puta de tatuagem, vamos vir parar aqui. Puto Fábio, é assim, Fábio, eu não vou vir com essa conversa de sílabas, esvogagem, pronome, não sei o que, quando te perguntaram, estavas drogado, e é normal, ele estava indo mostrado, uma pessoa drogada fica confuso, depois tinha luzes, você figura pública, Fábio, não sei como, sílabas, esvogagem, não sei o que, Fábio, escola é tipo feitiço, meu irmão, estudar é de criança, não abandona, é tipo feitiço, recebe de criança, de mãe, ele vai ficar maluco, bocado de sílaba, ovogagem, te perguntaram, não, 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 Fábio, você se assististe? Fábio, nessa noite com todo o respeito, estou a olhar para tua cara, falhas, você é mulato, filha da puta, não responde à toa, a televisão que você tem que ignorar, filha da puta, você não se acredita, ou se usaste muito com pessoas erradas, e daí se confundir com preto, você não é preto, só andaste com preto, você não é preto, as tuas perguntas, de vencer assim, pois tudo, você decabina, quando viste com aquela tua idade, gay, da burla, Fábio, quando é da tua mãe, você dança à toa, senta, você dança à toa, eu, eu, eu não sei o que é que se passa, porra, e depois, vai piorar, o próprio porra, o Big Nelo também, outro gay, porra, filha da puta, Mocota Big, você também na altura, pega mesmo produto a toa, viste só um puto na eroe da tua, e ele é bambosa, lição, o duque sai, dá a me desconcentrar, filha da puta, Randa, Randa, vestiu bem de caracolho, é de filha das puta, e se o velho é caracolho, o grupo deles era três, todo grupo tá tipo o meu, o todo grupo tá tipo o meu, os dois espumaram, vocês depois de chotarem o preto show, vocês pensaram que iam dar certo os dois, espumaram, é tipo esses, vão pensar, vão dar certo os dois, vão espumar, não entendeste, porque não me conheces, é normal, agora, tchê tchê, olha o que perdeste, mambu já não é teu, não, você que perdeste, te deixaram, você Fábio, não faz isso, você tem tatuagem, tua ambuá tem, você quando tão te deixar, também rejeita, agora a minha única coisa boa, que tu ambuá viu, só foi naquele país, onde viu neve, neve, dama dele também, um bocado de exercício, Luiz Corraiva, foi no programa Libarrão, eu ainda descubro que você, é que ligou pra TVzinho, pro outro meio com a marca dele, sim, sim, conforme angolano, é guerradoroso, jura, eu te sei, eu te sei Fábio, você que foi uma influente aqui, bosta, corta, esse gajo, ele também, foi barrado, por ser uma empresa séria, eu prefiro, nunca mais decidiu, entrar em uma televisão, esse tá todos dias, assim, na TV só fica assim, só levanta pra cantar, só fica mesmo assim, pra falar tudo, não tem nada a ver, desconheço, desconheço, como se você anacunar, espera já, pega, Fabianzinho, você é mulato, você não é tipo Ladilson, que precisa de um bombão de lixívia, pra ficar claro, você não é tipo Rixa, que tá reforçado, tá esforçado, corre, o Rixa tem tempo, o Rixa tem tempo, o Rixa tem tempo, você vê Rixa, é produto, você não, mano, o Rixa daqui, a Nara tá decidindo tatuar, o Timambo, por isso que você vê Rixa, um lado aqui, tipo incendiou, você não tem sítio que tá escuro, única coisa que estamos ver preto é tatuagem, permita-me, Rixa não, cotovelho preto, aqui esse lado preto, depois ele tem coragem, é bruxona de calção, um dia Rixa vai me receber de calção, falei, vai vestir, tá tipo, tá tipo banana assada, você não, você pula, eu vou ir, eu vou ir para Tuga, infelizmente, para a informação de, de muitos, calma ainda, filha da puta, essa é só filha da puta, você tá falando, você tá falando que veste em condições, esquece, oh Fábio, esquece, você só tem um bom ir, que te organiza, você só tem um bom ir, que te organiza, e você teve uma educação fixa, se não, essa é renda, cai chuva, se fodez, seu filho da puta, tá falando aqui, tudo bem, agora, adeus, você, você esquece já, você, camisa, levo, cuna de tom, camisa, lá dentro, no interior, não pode ser t-shirt, e se for t-shirt, abre, filha da puta, mete-se mais chapéu, agora, você, cheio de vínculo, tá tipo, aqueles pastores, sem sucesso, tá, vem aqui, meu mamãe do bungle, nós já sabemos o que é, agora, você, filha da puta, não podia fazer isso com o Benfica, o Benfica, já lhe fatigaram, e não é porque você, mete-se, eu não estou grifo, não apresente esse relógio, não fazia, não, não fazia, por favor, o que é isso aqui, mocha, não abana, pobre, maro, tu, e no chino, cona da tua mãe, morra, tu, me chimele, que, lá, Deus, tu, me chimele, que, essas merda, cona da tua mãe, isso, isso aí, vê-se lá, esse máforo, ô, caralho, ô, lá da puta, semáforo não como, te, me chinele, é hora, é hora, é o ponto certo, vê o relógio do outro, e vi, não é, tomamos, não vê o outro, aqui vê o que, o outro, não, aqui, aqui, está o outro, resistente, bem burro, não sabe falar inglês, resistente, você é assim, que, você, aqui, quando nós vamos ver o outro, é prova d'água, 50 minutos, 50 metros d'água, no fundo, é o túnel que vem 50 e, é meio minuto, se está a entender metro, eu estou estudo, então, esclarecer, isto é normal, não vou te contrariar, mas agora, ô, Fábio, eu sou, eu te gosto mesmo, ficha, tem um tom somente, na sondeira, para, para, esse tom som, é raste, vai me ver a rir, você não pode me ver a rir, eu, não me ver a rir, eu não gostei, da segunda estrofe, madafaka, madafaka, esse tom, só cantou em inglês, para disfarçar, se não é, madafaka, te faquear, sim, você começa a controlar os sinais, você é mulato, burro, não fica tonto, vão te matar, filha da puta, ó, ele não era tom motoqueiro, agora você que anda com os motoqueiros ali, ele era tom motoboy, você não tem culpa, você safou um i, fiz, um i também dedicado, você que safou um i, eu não se preocupo, vivo no roxo, eu esperar um mambo me bater, segue, mas com mais pula e decida, senhora, muito obrigado, você desse lado, deixa vir dinheiro, fica da puta, o Renato já tem aqui, não dá à toa, essa menina, quando pintaram, o barbeiro te disse, fica no solo, né? Sim, o que eu estou te falando, você é um bom cantor, como cantor, o teu sonho é quem? aquele teu sonho, eu também tenho o sonho, metendo a cabeça, porra, ó Fábio, estuda embora, mais, teu sonho é qual? Tá bom, você sozinho ainda, na cabeça, tá bom, um minuto, lembre, o som do Fábio é qual? não sabe, mas a faca é minha ideia, olha o som aí dele, olha o som aí dele, olha o som, você que, já combinamos aqueles, aquelas que, mete, só um som dele, querendo a peruca, querendo a peruca, tira no TV, para, para, esse também não canta nada, mamã, 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 teu produto, andavam junto, burladores, esse vosso grupo sujo, é porque não tinha mais grupo, vocês eram bons para ir para as festas, estragar e desorganizar, e como é que você deixa, um Igui só faz exercício, de receber a nossa mãe do neném, se você é mulato, ele é escuro, filha da puta, qual é o gumbu que ele tem, que você não consegue, pense para matar já, eu estou muito fodido contigo, pode ir, que tempo de gente, que não se fala contigo, o grupo, foco, foco, o grupo está estranho, está abandonando, anotou o elenco, conforme eu ia te falar, não, tem que ver na cábala, calma, um minuto, a morocatizeja falar, é bom, você é humorista antigo, está de dura voltar, agora está pedindo, faz chá, vou me reconhecer, um perão, só, o eluicha, não sei o que mais, 4 milhões, o tizê, não sei o que, mais o que, não tem nada, tudo já falaram, ser pai grande, namorar com o tizê, tizê também, no nível dela, não ia falar, namoro, como, amém, só está batendo em frente, cocota, jailô, assim, racotaco, imicuru, mensagem, ele também responde, não se presenta, um bocado, o que, responde, ele não deixa barato, você lhe dá uma dica, talvez se lhe manda, o manejo dele, fala no ídolo, ele está girando a página, esse só é o que eu vou responder, e você consegue dar conta, quando é que eu conto, eu respondo, no meu caso, quase não foram já no teu caso, se você não podia falar, que namora, mas eu te conheço, mas você é molhado, chega na boca, ó, você é big nele, já te encontrou, naquele passeio, da Tuga, você, assim, já coisa de ximaiá, te recuperou, te trouxe aqui, o curu, voltaste, ninguém mais te estranha, lá na Tuga, voltaste mais, também aqui, depois, ninguém mais está te estranhando, queres voltar mais, se você voltar, morreste, faz uma live, pede netos, eu vim para entrar, tipo, chega até aquela, vai dar errado, para ver uma música, que vai recuperar, mas nada, Isabel, a TZ não devia responder, não podia fazer nada, agora, o teu caso, eu sei, eu, 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 não estou puto não, você é mó puto, tem 37 já, 38, 38, Larissa, 34, uma idade mais velha de Jesus, está assim, Larissa, conforme está tua cara, não exagio de safra, nem que roubo, mas estou vendo, Fábio, Fábio, é mentira, eu, xê, 38, eu, mais velho, não bebei mais, larissa, 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 esse está todos os dias, na noite, boi, coquetel, boi, desmambo, xê, olha o Diago, esse não bebe, quem? esse não bebe, se afoda, tudo bem, não bebe, você quando não bebe, Fábio, vai me falar que não bebe, eu aceito, não bebe, tá bom, mas esse se droga, nota-se pelo cabelo, fio, fio, você não viste que ele silva, fio, 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 cinco minutos, eu e cinco cabelo dele, tá aqui, tá aqui, você, você, você é maluco, não bebe todo dia, até na noite, achas que aquilo é tuas fistas, isso mesmo, conforme Deus te fez, amém, eu que te vejo, boi de felicidade, põe a mão na cabeça, mão na cintura, mão na cabeça, mão na cintura, segura o corpo, esse é o vosso som, esse é o vosso, o único que entra na minha cabeça, põe a mão, porque vocês também falaram, põe a mão, é o único que me entra na mente, põe a mão na cabeça, mas esse foi bem, dá uma força, olha palma pro Fábio, fecha o vosso, bem, tô já fechado, Fábio, eu mesmo sou tudo bem, filho alheio, felicidade, mano, na verdade, o Fábio, é um gajo, um tabuê humilde, namorou ou não vou dizer? Não, eu, não morreu, nós do Rocha, nada é possível, pungo lá, tu namorou, e eu já sei, minha cota, entre nós só, não houve, tá bom, você Thiago que tá aqui, entre mulato e mulato, namorou ou não? Nada pro mulato é impossível, esquece, e não responde mais, porque tu é a resposta da cadeia, esse ano, claro, esquece, o homem vê, qual é o motivo que se leva, o Fábio, a se gabar, esse, esse é tequila, agora, esse, mesmo que falei que namorasse, que a Pocapim, mesmo que eu passe, pô, meu homem, não vamos aceitar, Ladilson, na tua vida, envolver mais alguém é risco, não esquece, não esquece, então, Fábio, obrigado, com todos os bumbum, eu também com meus, da burla, senta, uma força de palma, por lá, para o Fábio, esse foi o meu tempo, faz favor, avô roxa, não dava para te estragar muito, agora é a tua vez, fala alguma coisa, para nos agradecer, já entrei, assim, diz falar obrigado, por tudo, lembra, agora é a tua vez, de falar obrigado, por tudo, já, pelo tarde aqui, e no, sim, já, queres mais, sim, já, já, mas é para falar, já obrigado, por tudo, principalmente, eu, lembra, que te falei, muito fixe, sim,